Beleza, galera? Ligada aqui no canal Avemais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que não conhecia, está chegando agora, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola por aqui. A gente dá sempre muita notícia, muita resenha, sempre falando de Vasco com o espírito que você, torcedor, gosta, porque eu tenho certeza que você ama o Vasco, assim como a gente também ama muito esse clube. Eu chego agora nessa terça-feira, início de noite, para falar um pouquinho sobre esse time do Vasco, o provável time do Vasco que vai encarar o Corinthians amanhã, 9h30 da noite, em São Januário. Partida muito, muito, muito decisiva para o Vasco. Já disse isso hoje no Bom Dia Gigante. O Vasco precisa demais dessa vitória por todos os fatores. O jejum que não vence o Corinthians há muito tempo, essa queda na tabela, o 15º colocado. O time é o pior time do Rio na tabela de classificação, ou seja, precisa dessa vitória para tentar amanizar o ambiente. E aí sim, a nova comissão técnica do Ricardo Sapinto poder trabalhar com tranquilidade para as próximas partidas, já que o Vasco volta a jogar no Campeonato Brasileiro depois desse jogo contra o Corinthians, apenas no dia 1º de novembro, contra o Goiás, fora de casa. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse time, só duas informações importantes. Ricardo Sapinto e Leonardo Gil, o argentino volante de 29 anos, os dois estão no BID, estão regularizados, e vão poder fazer as suas estreias no jogo contra o Corinthians nessa quarta-feira. O Ricardo Sapinto no comando técnico, ali na beira do gramado, e o Leonardo Gil também podendo ser escalado pelo treinador. Vai depender do próprio técnico. Agora eu quero falar o seguinte, sobre esse time, qual será esse Vasco que vai enfrentar o Corinthians? É muito complicado fazer um desenho, até porque a gente não sabe nem qual é a tática que o técnico vai mandar a campo. Ao meu ver, eu não tenho muitas informações, mas eu acho que ele deve manter uma estrutura básica ali de um 4-4-2, até porque está chegando agora, deve fazer algumas modificações pontuais de jogadores, mas eu acho que ele deve manter essa estrutura do 4-4-2. Eu acredito que o time deve ter poucas modificações. A primeira, ao meu ver, na lateral direita, o Caio Tenorio volta ao time e o Pikachu sai da equipe. Na zaga, os dois jogadores ficam e o goleiro deve ser mantido como o Fernando Miguel, até porque ele viu muito pouco do Lucão, o Lucão está apenas treinando, então eu acho que ele deve manter o Fernando Miguel como titular e observar o Lucão. Para mim, o Lucão é mais goleiro do Fernando Miguel, mas eu acho que por conta de ter visto muito pouco, ele deve manter o Fernando Miguel no gol, aí o Caio Tenorio para a lateral direita, Miranda e Leandro Castanho na zaga, até porque o Ricardo Graça ainda não está 100%. Na lateral esquerda, aí sim, deve haver também mais uma mudança. Eu acho que o Neto Borges pode ser titular nessa partida, até porque é um jogador que jogou muito tempo na Europa, o treinador pode observar, até porque também foi técnico na Bélgica, onde o Neto Borges atuou, e pode ser que o Neto Borges ganhe essa vaga, porque o Henrique vem muito abaixo da crítica. No meio campo, aí algumas dúvidas importantes. Será que, por exemplo, o Leonardo Gil já vai ser titular do Vasco, acabou de chegar, e já vai chegar sendo titular? Eu acho que não. Acho que é um jogador que chegou agora, e pode ser que seja colocado no banco para entrar durante a partida. Ele vislumbra ser o titular da equipe, e eu também acho que ele vai ser titular da equipe no restante da temporada. Mas acho que para essa primeira partida, ele deve manter Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez. E lá no ataque, também acho que não deve ter mudanças, Thales Magno e Germancano. Esse, para mim, é o time do Vasco que eu acho que deve ir a campo para essa partida contra o Corinthians. Vamos lá, vamos escalar tudo de novo. Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda, Leandro Castan e Neto Borges. No meio campo, vamos lá. Rapidinho, Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Martim Benítez. No ataque, Thales Magno e Germancano. Agora eu quero saber de você. Qual time você mandaria a campo para essa partida? Lembrando que Juninho, a gente também não está 100%. É um jogador que pode aparecer até no banco de reservas. O próprio Cologio também acabou de chegar. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo qual time do Vasco você mandaria a campo para essa partida contra o Corinthians. 9h30 da noite, em São Januário. Partida que será apitada pelo Caio Alex, árbitro lá de Rio Grande do Norte. Especi o nome dele aqui, estou perdendo a anotação. Vou pegar aqui. Vou pegar a minha anotação, porque o nome dele é meio complicadinho. Mas eu estou aqui anotado. É um árbitro do Rio Grande do Norte e também vai ter um VAR, também do Rio Grande do Norte. Eu acho meio estranho esses dois árbitros, porque é um jogo muito complicado. É um jogo decisivo. O Vasco precisa dessa vitória e o Corinthians também. Dois times que não vêm bem. Vamos lá. A arbitragem vai ser do Caio Max, Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. E o VAR com o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte. São dois caras pouco experientes para uma partida que vai ser pegada. É uma partida muito complicada. Eu já disse hoje no Bom Dia Gigante. É uma decisão para o Vasco. E eu acho que uma arbitragem pesada merecia para essa partida. Porque o Vasco, por exemplo, não vence o Corinthians há 10 anos. Muito tempo. 18 jogos. E o Vasco precisa dessa vitória para quebrar esse jejum. Também dar tranquilidade para a comissão técnica que está chegando agora. Então, é uma partida complicada. Então, eu peço para você comentar aqui embaixo o que você acha também dessa arbitragem ser pouco experiente para um jogo como esse. Eu não vou nem falar muito. O negócio de abrir o olho. Porque todo mundo fica reclamando. Você fala muito. Mas tudo bem. Vocês estão vendo aí as últimas partidas do Vasco sempre sendo prejudicado. Mas também as atuações do Vasco estão sendo muito ruins. Principalmente no jogo. O último jogo agora contra o Internacional. Foi patético. Foi muito vergonhoso. Mas isso é página virada. Temos um novo técnico. Parece que vamos ter um novo espírito em campo. E eu acredito muito nisso. E só lembrando, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, vou estar numa live muito bacana. Eu, Flávio Dias, lá no canal do Vascaíno do Cerrado. Procura lá, Vascaíno do Cerrado. A gente vai estar nessa live. E logo depois, assim que acabar a live, 10h30 da noite, entra o nosso Aveneus com o Flávio Dias. Vai estar recheado de informações. Tudo sobre essa situação do técnico Ricardo Sapinto, do Leonardo Gil. Também da questão da formação tática do time. O Flávio Dias promete trazer informações importantes também sobre reforços. Toco Felipe. Será que esse jogador já está no Rio de Janeiro? Já está fazendo treinamentos? Já pode ser escalado para o Vasco para as próximas partidas? O Flávio Dias vai trazer tudo em relação a isso. CT do Vasco, que já tem a data programada para o time treinar. Olha, muita coisa bacana lá no nosso Aveneus, no canal Atenção Vascaíno. Para você que também ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaíno, está perdendo muito tempo. Porque lá a gente dá sempre notícia confiável de primeira, lá no canal Atenção Vascaíno. Então, conto com a sua participação, com a sua inscrição e também com o seu like aqui nesse vídeo e também lá no canal Atenção Vascaíno. Só para dar um finalzinho aqui, estou com essa camisa aqui. Caxambir, do meu amigo, parceiro, camarada, vascaíno nato. Aquele vascaíno que você sabe que é muito Vasco. Marcelo Novaes, do Caxambir. Não bota um real nesse canal, mas está tranquilo. Porque esse cara é muito parceiro, vascaíno nato. E você merece. Você que quer comer uma melhor costela no bafo do Rio de Janeiro, é só ir lá no Caxambir. O chope é gelado. Eu não bebo, então não sei muito bem. Mas com certeza todo mundo que bebe gosta muito. Então vai lá no Caxambir, curtir essa picanha. Lô, picanha não. Essa costela no bafo, porque lá tem comida e o boteco é de primeira. Grande abraço para vocês. Ótima terça-feira. Como eu disse, nove e meia da noite, lá no Vascaíno do Cerrado, vou estar nessa live. E depois dez e meia da noite, no Atenção Vascaíno, nosso Avenir com Flávio Dias. Grande abraço. Peço seu like. Se inscreve no canal e acione também a seguir das notificações. E siga a gente também nas nossas redes sociais. Arroba a Vascaíno nos Twitter, Facebook e Instagram. E se quiser bater um papo direto comigo, vai lá no meu Instagram. Emerson Underline Roche. Emerson Underline Roche, sem o A no final. E aí você bate um papo comigo. Só mandar um direct que eu respondo todo mundo. Grande abraço, galera. Bom terça-feira. Tamo junto. Valeu. Fui.